Oi e aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte eu vou fazer esse vídeo hoje de Megamon porque eu tô com outro vídeo aí para fazer de mundos elementais eu não fiz nenhum de Megamon e acho pertinente falar o que aconteceu no Megamon não teve muitos eventos assim Natal e tal a gente um draw aqui de Marshedon e Ziggard que ao meu ver são bons né ainda mais o Ziggard que ele era ele tava caro para a gente comprar quando ele vinha com eventos mas assim não sei daí eu não sou tão fã dele vou falar a verdade já logo para vocês mas é isso eu não sou tão fã dele assim é que é tanto que eu nem uso vocês podem ver que eu não não fechei o meu acho que tá mais seis até hoje e aí ó mais seis quando ele bem devagarzinho mesmo o dia que fechar ele mais 12 fechou mas eu tô bem tranquilinho com relação a ele eu foquei na Lunala Lunala eu peguei o pei legal já tá mais oito tá tá indo para mais nove agora então tem uma cópia mas os fragmentos tá indo para mais nove chamar Shadow também mas o machado meu já tá pronto né já tá na natureza de onde que eu quis ele mais rápido eu queria esse macaquinho aqui ó para esse bônus de HP mas eu não sei onde eu vou conseguir esse bichinho e talvez em algum evento aí né de vídeo or sei lá mas vamos lá que que veio de evento pessoal a gente veio aqui os eventos zinhos normal né que não tem nada aqui no cardzinho do mês a gente tem um para comprar eu acho que vou deixar juntar se eu consegui vou deixar juntar uns quatro mas já falo para vocês sobre isso isso que eu vou fazer agora né então vai vai dar para mim não vem que essa daqui eu não tô fazendo errando Abra faz minhas aliás também errando essa aqui que eu vou fazer ó e para mim fechar os itens lá nossa 65k então o itens da venda tirando os peques em que vem de graça que eu já falei para vocês é toda vez que renova isso aqui vem pezinho de graça a gente tem G7 até hoje não faz muito sentido você ter G7 só quando entrar o o salgalho é alunala já veio e o salgalho deve estar perto temos ternas de 99 do temos eco Celebi Meloeta aqui embaixo já fechei esse evento tem mais nada para resgatar mas para quem não pegou tem isso aqui ainda tem algumas coisas legal que eu troquei tudo tá vendo diamante fragmento tal Pokémon investimento nunca compensou esse device fora aqui que a gente precisa de 150 infelizmente eu só tenho sem se eu não me engano então não vou mexer eu vou deixar juntar 150 Tite aqui eu teria que ter 300 eu não tenho nem perto disso dito por 1499 acho que não vale a pena meu carinho esse aqui de Runa já é legalzinho 99 para você pegar uma Runa maravilhosa mas enfim e aqui já não tem mais nada privilégios a gente tá quase pegando 16 evento de Runa normal look flip aqui pessoal quando vocês for gastar esse pequezinho aqui e vocês gastam de que tiver isso aqui ó porque isso aqui ele dá muito pontinho aqui quando vocês vocês compra mensal então por exemplo se eu gastasse aquele meu lá provavelmente eu pegar esse dito red aqui mas eu vou deixar guardado tem um de 28k também mas eu vou deixar guardado para mim futuramente pegar outra coisa sei né pode ser que o anime pegue mas não vai mudar muita coisa para mim eu só pegar uma dessa coisa aqui essa altura campeonato já não muda tanto pegar um dito mais um dito e não tem a a mesma coisa para mim também que não vai mudar tanta coisa a não ser que no final tem uma recompensa bem boa mas eu duvido muito eu acho que o prêmio máximo aqui esses 28k mesmo o pacote de valores aqui a gente tem as skins indo roupa para quem tá querendo fazer é isso aqui ó quem tá querendo fazer time fantasma Newby Key e aqueles combosinho de quem tá começando aqui ó esse aqui que é o como tinha que comprar alguém tá começando e vem 10 baú com 50 bixinhas cada um fora os mil ali Avatar frame não sei se alguém compra Avatar frame novamente eu não sei se alguém vai comprar de novo aqui a gente tem Runa de 99 isso aqui já vale a pena eu tenho dois baú aqui né a gente tem Runa de 99 eu tinha que pegar esse aqui para terminar o meu o meu o meu set de de Runa ó temos itens de 99 também o item de 99 acho que eu tava terminando alguns ali depois vou dar uma olhadinha direito mas se eu não me engano eu tenho uns para terminar e se aqui ó para quem tá fazendo vale a pena tá galera cara eu tava pensando qual que é isso aqui na baleia ó útil redução é 15% rei de recorrer 5% batalha e quando você dá último treinamente recupera 12 por cento do seu HP o excesso HP e o inter shield 60 range estaca três vezes aquele cura só três vezes ó e o a máscara do professor e é do povo dá uma olhadinha nesse aí e a gente tem zero a hora aqui embaixo achei que acabou né acabou é você quer o evento normal não conta esse novice especial aqui mas eu achei meu meu é o mesmo tá ligado os prêmios que tá dando aqui eu não achei bom não aqui se viesse as Pokémon especial tipo aquele tá faltando para mim eu até pegar lá mas não venho tem só vestir normal 1499 a Maria ó esse aqui também é muito caro é muito caro também cara eu não sei o que você tem que passar na cabeça dos valores ó na roletinha aqui a gente não tem nada aí onde a gente tem do Nala e do pés tem essa menininha mas já deu uma olhada os atributos dela não é tão bom o gatinho da fortuna já peguei todos e eventos vinho de Gold você é tudo que veio para o Natal tá galera eu não sei se vai vir mais alguma coisa de ano novo de ano novo de Natal não sei eu sei que no grau a gente tem caiogre e gráldon para quem tá querendo fazer um caiogre primal aí é uma boa tá vocês podem tá gastando nele aí eu tô de boas aqui a gente meio que deu uma estabilizada no quarto lugar a gente vê que deu estabilizado no quarto lugar infelizmente não consigo ganhar nenhum dos três aqui e eles tem como um time de água aí ó tá vendo ó time de água veio muito forte aí ó água também então os três primeiro lugar ali tá time água eu não tenho né a gente tá com o time aí é de três três fantasmas dois né eu tô para trocar o gráldon também só que eu tenho que ocupar o z-move da minha giratina o dia que vier giratina aqui direto ela vem ou no pack eu vou para o z-move dela e disseram que o z-move dela ela fica boa vou dar só uma mostradinha para vocês agora como que tá meu time aqui ó no cross server vamos ver se eu caio de colocação não eu ainda tô na mesma o que que eu posso atacar aqui acho que esse cara aqui né ele é do meu servidor acredito é esse aqui é baleia um dois três esse time de água aqui ó essa trindade ela tá muito forte eu vou ver se eu não tô conseguindo lidar com essa galera a defesa minha tá normal time último e dois tudo com esse mais a adiância a gente tá só esperando para deixar ela mega a minha giratina aqui fu também por que que eu não tô para na adiância galera por causa isso aqui ó ó e aqui ó e jogar um baú com ela então eu só deixei duas cópias pegar aqui por isso que eu ainda não terminei essa daqui a gente vai usar na na no nala o e o resto aqui é qualquer coisa que é só item normal 300 não vai ter tanta vantagem assim no vip 16 não no vip 17 também não vi tanta coisa assim também não para falar para vocês a gente vai fazer esse item aqui mas a gente já tem presença aqui também não vai fazer diferença talvez esse item aqui cara subir vip que não vai mudar nada minha vida sinceramente assim para vocês tá não vai não vai mudar nada não vamos só para aquele cara lá para a gente ver como é que tá meu time atualmente qual que foi o cara que eu tinha escolhido foi esse aqui você vai ter muito mais power do que a gente deixa eu ver se eu consigo achar um que tem que tá maior ou menos parecido ó esse Lorde não não sei o que que tá parecido e ele usa time água também para que ele leva 105 mas enfim né paciência e todo mundo tem time água galera não tem como inevitável não é nossa tem 800 caracela acho que só eu que é galera eu eu sou que tem um power mais baixo aqui dessa galera geral aqui tudo muito 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 desculpado eu tava atacar isso aqui mesmo não tem jeito nossa geral tem muito mais power do que eu caracas e vamos ver como é que vai ficar isso aí E aí